A migração é um dos comportamentos animais mais fascinantes que existem. O ser humano demorou séculos para entender por que algumas aves sumiam num determinado período de um local. A propósito, você sabia que algumas espécies são capazes de viajar mais de 70 mil quilômetros pelo mundo e até hoje os cientistas não entendem exatamente como elas acham o caminho? O que se sabe é que a migração é um fenômeno que acontece de forma voluntária e periódica. Ela tem como principal objetivo fazer com que os pássaros possam encontrar novas fontes de alimentos, um local ideal para a reprodução e também buscar temperaturas mais agradáveis. Estima-se que aqui no Brasil cerca de 200 espécies de aves são migratórias. Destaque para os falcões peregrinos, batuíras e alguns pequenos sabiás. Todos os anos, em 10 de maio, é comemorado o Dia Mundial das Aves Migratórias. Essa data serve para sensibilizar as pessoas sobre a situação de vulnerabilidade de algumas espécies que podem entrar em extinção. Atualmente, na categoria de criticamente ameaçadas, estão o maçarico de costas brancas, o maçarico de papo vermelho e o maçarico rasteirinho. Segundo dados do Ministério do Meio Ambiente, o Brasil trabalha na proteção de 28 espécies migratórias e seus habitats. Espero que tenha gostado dessas curiosidades. Te encontro num próximo vídeo. Até! Tchau! 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 Tchau!